Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. O ministro da Educação, Aloysio Merca Dante, disse nesta quarta-feira, 21 de outubro, que 2.570 inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio em sete escolas precisam ser transferidos. Os candidatos são de Minas Gerais, Amapá, Ceará e Rio Grande do Sul. Todos os estudantes estão sendo avisados por e-mail, SMS e telefone. Além disso, haverá transporte no dia da prova, afirmou o ministro. Segundo o ministro, o transporte oferecido pelo governo fará o trajeto entre a escola, originalmente listada como local de prova, e a nova escola onde os candidatos farão o exame. Os motivos vão desde problemas na estrutura do local, incêndio e até mesmo as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e inviabilizaram o uso de duas escolas. As provas serão aplicadas neste sábado, 24 de outubro e domingo, para mais de 7 milhões de candidatos em todo o país. Até a meia-noite desta terça-feira, 78% dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 já haviam acessado o cartão de confirmação na página do Inep, organizador das provas.